Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria especial ao vigilante, mas antes de tratar da aposentadoria especial para o vigilante, a gente vai relembrar o que seria aposentadoria especial. Então é aquele benefício programável, aposentadoria no caso devido aos trabalhadores que laborem com exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física por um tempo mínimo, esse tempo ele é variável, ele pode ser 25, ele pode ser 20 ou ele pode ser 15, mas a grande maioria dos trabalhadores se encaixam nos 25 anos, como é o caso dos vigilantes. Pessoal, ainda é muito importante a gente ressaltar que a aposentadoria especial foi mais um dos benefícios que sofreram modificações com a reforma da Previdência. materializada aí na emenda constitucional número 103 de 2019. Então, após 13 de 11 de 2019, a aposentadoria especial exige idade mínima. Então, o que aconteceu? Além dos 25 anos de exposição a esses agentes nocivos à saúde ou integridade física, exige-se também 60 anos de idade para os vigilantes e para a maioria das categorias profissionais. E aí a gente tem uma alteração da idade mínima com relação aos trabalhadores que precisam comprovar menos tempo de exposição. Ou seja, aqueles que precisam comprovar 20 anos de exposição terão que ter 58 anos de idade e aqueles que precisam comprovar 15 anos de contribuição, precisam comprovar 50, precisam deter 55 anos de idade. Então, só para entender aqueles que, aqueles vigilantes e várias outras categorias profissionais que comprovarem os 25 anos de atividade especial anteriores a 13 de 11 de 2019, tem direito adquirido e não precisam ter idade mínima, tá bom, pessoal? Só precisa comprovar a idade mínima aqueles que vão implementar o tempo mínimo exigido aí, os 25 anos, após essa data. E também tem regra de transição. Então, tem que ser analisado caso a caso para ver se o segurado vai entrar na nova regra, se ele vai entrar numa regra de transição ou se ele tem direito adquirido ao regramento anterior. Como vocês podem perceber, pessoal, que o direito previdenciário, ele é justamente regido pela norma do tempo da consumação dos fatos. Então, o que acontece? Até 97, até 1997, não se precisava comprovar, através de documentos, essa exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física. Bastava comprovar a categoria profissional e a especialidade dessa função era reconhecida por enquadramento. Então, até 97, os vigilantes, eles têm essa atividade considerada como especial por enquadramento. Eles não precisam comprovar através de laudo técnico. Eles precisam comprovar tão somente que exerceram efetivamente essa atividade. Então, já após 97, 1997, o vigilante necessita de comprovar, através de laudo técnico, essa efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física. E esse via de regra, esse laudo que o vigilante precisa fazer uso para essa comprovação, ele é o PPP, o Perfil Proficiográfico Previdenciário, que deve ser expedido pela empresa no Departamento de Recursos Humanos e deve constar a descrição das atividades e se o vigilante portava ou não arma de fogo durante o exercício dessas atividades, que é o que a gente vai falar agora. Essa é a grande novidade do tema. Chegou-se essa discussão ao STJ no sentido de que o vigilante, durante o exercício da sua atividade, ele precisa portar arma de fogo para que essa atividade seja considerada especial ou tampouco importa isso? O STJ, na oportunidade, entendeu que tampouco importa. Basta que ele seja um vigilante e que se comprove isso através do laudo técnico. não importando aí se ele porta arma de fogo ou não durante o exercício do labor. Só que isso se deu, esse julgamento se deu em um recurso especial, que não foi julgado em sede nacional, ele não teve efeitos para todos os processos. Ele, na verdade, foi um precedente. E agora, recentemente, aconteceu que, novamente, o tema chegou ao STJ e o STJ suspendeu o andamento de todos os processos para que, nessa nova oportunidade, ele julgue com efeitos para todos, para todo o país. Então, todas as ações que estão versando sobre aposentadoria especial vigilante estão suspensas esperando a decisão do STJ com relação à necessidade da comprovação da utilização da arma de fogo durante o labor ou não. Então, pessoal, isso foi um pouquinho sobre aposentadoria especial vigilante. A gente está aguardando o julgamento desse tema pelo STJ. O tema, se você quiser tomar nota, é o tema 1031, que se encontra em julgamento, ainda não foi julgado, mas a gente espera que, em breve, aí, tenhamos outras novidades e que elas sejam positivas para estar trazendo aqui para vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.